Questão aí, 119. Perdão, gente, o barulho, viu? Aí tá assim, ó, é... Há nas línguas mecanismos geradores de palavras. Embora o texto 2 apresente um julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete... Aí tá assim, texto 1, um ato de criatividade. Criatividade. Então, né, perdão, quer saber, né, o que que reflete aí, né, o texto. Então, vamos então pro texto 1, né, o ato de criatividade pode, contudo, gerar um modelo produtivo. Foi o que ocorreu com a palavra sambódromo, criativamente formada com a terminação ódromo, corrida. Corrida, né, que figura em hipódromo, autódromo, cartódromo, formas que designam itens culturais da alta burguesia. Não demoraram a circular a partir de então formas populares como rangódromo, pejódromo, camelódromo. Aí tá assim o texto 2, né, existem coisas mais descabidas do que chamar de sambódromo uma passarela para desfile de escolas de samba. Em grego, dromo quer dizer a ação de correr, lugar de corrida. Daí as palavras autódromo e hipódromo. É certo que, às vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr para não perder pontos, mas não se desloca com a velocidade de um cavalo ou de um carro de Fórmula 1. Aí, Guilar, né, só podia ser do nosso poetinha aí, Guilar. A, nas línguas, mecanismos geradores de palavras, embora o texto 2 apresente um julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete, né, quer saber o que ele reflete, né, a palavra sambódromo. A, o dinamismo da língua na criação de novas palavras, correto, né, o dinamismo, né, que refere-se ao neologismo, criação aí de palavras, né, o dinamismo das palavras, das línguas, né, dinamismo da palavra, da língua, né, na criação de novas palavras. Então, né, depois de ódromo, né, sambódromo, aí veio, né, outras palavras que no texto mesmo já fala, que vem de hipódromo, autódromo, cartódromo e por aí vai. Então, tá certo. B, uma nova realidade limitando o aparecimento, um aparecimento de novas palavras, uma nova realidade limitando o aparecimento? Não, pelo contrário, né, tá aumentando. Então, não é. C, a apropriação inadequada de mecanismos de criação de palavras por leis? Não. D, o reconhecimento da impropriedade semântica do neologismo. Impropriedade também não, nem é restrição na produção de novas palavras com o radical grego também não, né, então, não é essa isso daí.